Música Estamos de volta amigo cenante do Bande Esportes Ainda estamos em bandeira amarela, mas os carros já estão em movimento Nós teremos a relargada já já Ryan Newman, impressionante esse acidente Chegam informações aqui do Ryan Newman, realmente tudo aqui com ele Estou um pouco tonto ainda, mas saiu do carro andando Tá, já tem Os dedos, né E a batida dele Ele foi terrível E a resposta dele é É a melhor resposta que um piloto dá, né Vocês já se perguntaram Você já se sentiu algum dano, fiz alguma dor, ele Não, só sou desapontado porque não consegui terminar na corrida Impressionante Reclamando o respeito Aliás, essa pergunta é interessante, né E o carro para a próxima corrida? O carro foi cerrado tudo Sim, mas a equipe tem outros carros, né Tem outros carros e vão ser utilizados ao longo da temporada As equipes tem algumas subsets espalhadas pelos Estados Unidos Com carros prontos, como o deslocamento é grande, né Ou mover algum carro de alguma unidade para lá Até falou que, porque ele demorou para responder no rádio Que quando capotou, perdeu a conexão do rádio A hora que voltaram o carro normal, ele pôde conectar novamente Aí falou, estou ok Reclamou um pouco de alguns pilotos E Dale Dino nos boxes, hein Mark Martin também Ah, alguns carros demoraram para pegar, hein E aí sendo empurrado O Jeff Gordon O Max Papps também É, piloto sem combustível mesmo, hein Aí o Montoya Já já teremos a relargada, hein A corrida foi interrompida quando restavam três voltas Olha o Jimmy Johnson, hein Espera, 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 espera Você parla, espera, espera Deixa eu saber se você tem pressão Problemas com o Jeff Gordon, hein Estão acertando ali, ó E o Mecano falando para ele esperar O RPM está chegando, vamos fazer o que você tem pressão, por certeza Por certeza, temos pressão? Ok, tudo bem, vamos ver Cuidado com a velocidade, cuidado com a velocidade Cuidado com a velocidade Olha só O tempo todo Cuidado, cuidado com a velocidade Para não estourar o limite Vai lento aí, ó O David Stream O outro estava na quinta posição Disse bem, estava Estava, não Fica Ainda estamos em bandeira amarela Já já Vamos ter a relargada Teremos a relargada naquele procedimento de Bandeira verde, bandeira branca e bandeira quadricolada Três voltas Três voltas apenas Rápido intervalo e já já voltamos Bande Esportes O canal de todos os esportes Tchau